Essa onda de calor lazarenta que voltou ao Brasil, acredite em mim Faz uma diferença monstruosa estar dentro de uma tech t-shirt da Insider Porque o tecido da danada é de rápida absorção Evapora suor com facilidade Então ajuda na regulação térmica A chance de você ficar aí empapado no trabalho é bem menor Do que dentro de uma camisa de algodão convencional Isso é sinônimo de quê? Conforto, claro Ah, Renato, mas você é vendedor dos caras Beleza, se não quer o meu testemunho, vai lá no site da Insider Que a tech t-shirt tem 18 mil avaliações públicas E a nota é 4.9 de 5 O Carrano morando no Oriente Médio usa ela por debaixo do blazer pra trabalhar E o melhor de tudo, nesse mês do consumidor, você tem 15% de desconto Com o código promocional sexto round 15 tudo junto Sendo que hoje, sábado 16 e amanhã, domingo 17 Ainda rola frete grátis, olha que maravilha Então não dá mole, testa aí uma tech t-shirt O link pra Insider tá na descrição e no primeiro comentário fixado Beleza? Vamos pra resenha Vitor Belfort começou a lutar profissionalmente em 1996 E considerando que ele ainda tá aí, perseguindo ativamente uma luta de boxe contra o Popó O cara não parou Então são quase 30 anos de carreira E você sabe me dizer qual foi o adversário mais importante, mundialmente reconhecido Que o fenômeno bateu em todo esse tempo? Acertou quem disse Evander Holyfield Um dos maiores pesos pesados da história do boxe O homem que derrotou Mike Tyson duas vezes E Vitor não só foi pro boxe e venceu a lenda lá Mas pôde nocautear em um minuto Em setembro de 2021 Aí eu te pergunto Bom, mas se esse foi em teoria o maior estrondo que o Vitor já causou Por que ele tá sendo esnobado pelo Popó? Porque a única oferta que ele recebeu e aceitou de 2021 até agora Foi uma outra luta de boxe com o Ronaldo Jacaré do Jiu-Jitsu No evento do Jorge Masvidal Simples, porque ninguém gostou do que viu em Belfort vs. Holyfield Um resultado que deveria catapultá-lo na real fez oposto Parece que Vitor entrou numa espécie de lista negra Virou alguém indesejado no meio Por quê? Porque não é agradável ver um vovô de 60 anos Muito querido, que fez muito pelo boxe Sendo nocauteado Muito menos por alguém 15 anos mais jovem Aquela luta ali só tinha um desfecho salutar A vitória do Holyfield Por isso que não agregou nada pro Belfort De novo, o meio do boxe não o abraçou Se revoltou contra ele Virou persona não grata Como se tivesse abusado de um idoso E com isso, na época Toda a ideia de Liga das Lendas Luta entre veteranos Renascida com o Mike Tyson vs Roy John Jr Morreu ali Pra não dizer que morreu ali Tentaram de novo em 1º de abril de 2023 Olha só a data emblemática Na ocasião, o mesmo Roy John Jr Foi derrotado no boxe por Anthony Pets Exclamação Vou repetir O ex-campeão mundial em 4 categorias de peso Vice-campeão olímpico E um dos melhores pugilistas das últimas décadas Foi superado no ringue por um faixa preta de taekwondo Vindo de 8 derrotas em 11 lutas de MMA Longe do auge físico e técnico E que estreava no boxe Ah, claro, tem o detalhe Roy John Jr. tava com 54 anos Anthony Pets, 36 Mas vão tentar outra vez Quem sabe o ponteiro do relógio mudou de direção Eu já falei aqui no canal Exatamente o que penso sobre Jake Paul vs Mike Tyson A primeira luta ao vivo Transmitida pro mundo inteiro pela Netflix Não vou repetir todos os argumentos Se quiser conferir É só clicar nesse card aqui de cima Basta saber que é um jovem No auge físico e técnico com 27 anos Contra um senhor que estará com 58 E esse jovem não é estreante coisa alguma Já se dedica profissionalmente à modalidade Há mais de 5 anos E ainda é maior e mais forte Disse até no outro vídeo Que é enorme a chance de testemunharmos A maior manchada de legado da história dos esportes de combate Que 80% dos homens com mais de 35, 40 anos Vão morder os punhos de caiva em suas casas Claro, já saiu o primeiro vídeo De manopla do Mike com o Rafael Cordeiro E o pensamento desejoso Se espalhou feito vírus Essa mesma rapaziada já tá achando que dá Que Tyson é um animal Que o tempo passa diferente pra ele Que é um ser humano único Blá, blá, blá É exatamente por isso Que teremos recorde global de audiência E ambos farão quantias pornográficas O meu ponto nesse vídeo Nem é te convencer do óbvio Lembrar que o Mike Tyson Há dois anos Tava usando cadeira de rodas Em certos locais Pra se locomover, etc, etc Até porque o Anderson Silva Dez anos mais jovem do que o Tyson Que já perdeu pro Jake Paul Concluiu o seguinte no Flow Podcast Não dá, cara O corpo envelhece O tempo não volta Eu não consigo mais fazer o que fazer Os 25 Eu não tenho mais como entrar Pra lutar com o garotão Aliás, se você acha que vai dar Tyson Por que não fazer uma fezinha Na stake.com As odds de momento Até que tão boas Nesse instante Jake paga R$1,55 Pra cada um apostado Em caso de vitória Tyson 2,35 Se quiser adiantar a aposta É só apontar a câmera Pra esse QR Code aqui Que você já cai na boleta da luta Entre parênteses Só não esquece De se cadastrar na plataforma Com o código promocional Sexto round Tudo junto O meu ponto hoje É que Jake Paul Tá na pior situação possível O famoso perde-perde Beleza Tenho dinheiro Mas será que a essa altura Do campeonato Faz tanta diferença assim Pra ele Que já é multimilionário Em dólar Há mais de 10 anos Moleque foi estrela Da Disney adolescente Se for só pela atenção Pensa comigo Ele não pode perder Pra um adversário De 60 anos Se perder Acabou a carreira Só que há um cenário pior Assim como o Belfort Ele vai lá E abusa do idoso Destrói o Tyson De 60 anos Pessoal O mundo inteiro Até os pais Do Jake Paul Estarão torcendo Fervorosamente Pelo Tyson Logan Paul Disse em seu podcast Pra uma das maiores audiências Do mundo Que foi procurado Pela equipe do Tyson E disse não Porque ele era velho demais Ou seja Até o irmão mais velho Do cara Tá urinando Na situação Jake ficou revoltado O chamou de mentiroso E começou Toda uma crise familiar KSI Provavelmente o maior Influenciador da Inglaterra Ironizou Abre aspas Com quem ele vai lutar depois? Mohamed Ali? Eu sinceramente acho Que bater no Tyson Vai acabar arruinando A carreira do Jake Paul Não me entendam errado Toda a tensão Estará nele E com isso Sempre haverá A luta seguinte Mas se o plano É de longo prazo Ter uma carreira digna No boxe Se aceito pela tribo Influenciar a comunidade Dos esportes de combate Advogando por pagamentos Mais justos Aos atletas E coisas do tipo Nocaute a Tyson Só vai deixar Todo mundo puto Vai ser repelido Do meio Como se fosse O mosquito da dengue Larry Holmes Foi um dos lutadores De boxe Mais odiados De todos os tempos Porque aos 30 Espancou O amado E semi-aposentado Do Mohamed Ali De 39 Holmes tinha menos idade Do que a diferença Entre Paul e Tyson Talvez Paul Vire o novo Larry Holmes Com mais dinheiro Mas sem o cinturão Da WBC Mas claro Esse é apenas O meu ponto de vista Os meus dois centavos Vocês concordam Ou discordam Acham que essa luta É um golaço Vai fazer muito Pra carreira dos dois O público Vai entender Se o Tyson cair Etc Ou não Concordam comigo Que pode ser Uma verdadeira Lambança Pra tudo quanto é lado Por que o Tyson Tá fazendo isso A essa altura Do campeonato Ele precisa do dinheiro Ele não tem outras fontes É atenção Por que? Comenta livremente Aqui embaixo no vídeo Deixa o like por favor Que é a forma Da gente circular Pelo YouTube E não perde O último vídeo Aqui do canal Que foi o documento Queixo do Lucas Carrano Contando toda a história Curiosíssima Do Michael Vennon Page Que reproduziu O nocaute mais brutal Da história do MMA Pra entender tudo Clica no link Aqui do lado E confere Grande abraço a todos Obrigado pela audiência de sempre E até amanhã Obrigado pela audiência de sempre